Vou fazer pão de milho e cuca, então vamos lá. Boa noite, meu nome é Patrícia Marques e estou ao vivo pelo Facebook, tá? Na minha página Bela da Vibolos e Doces. Seja bem-vinda a mais uma live, tá? Que Deus nos abençoe e que dê tudo certo em nome de Jesus. Meus amores, ó, primeira coisa, a esponja, a esponja aqui, ó, minha esponja. Tá vendo? Ó, aqui tá minha esponja linda, ó, que esponja mais linda, tá? Aqui é a esponja, tá bom? O que que eu vou fazer, gente? Eu tenho aqui 250 ml de água e 250 ml de leite, 500 ml, tá? 500 ml de leite com água, tá? É metade água, metade leite, tá? Lembrando que ontem eu fiz a live da rosca, tá? Eu tinha colocado lá 5 gramas de fermento seco, continua, e 25 gramas de fermento fresco, né? 50 ml de óleo. 1 colher generosa de margarina com sal mesmo. Ó, 4 colheres de sopa de açúcar. 1 colher de sobremesa não muito cheia de sal. 1 ovo, tá? Meus amores, compartilha, hein? Compartilha, compartilha. Então, aqui eu coloquei 1 ovo, tá? Então, o que que tem aqui? 500 ml de leite com água, 50 ml de óleo, 1 colher de margarina, 1 colher de sobremesa de sal e 4 colheres de açúcar. Perfeito? Perfeito. Agora, o que que eu vou colocar aqui? Eu vou tá acrescentando aqui, gente, 2 colheres de fubá. Isso mesmo, 2 colheres de fubá. Ah, mas o meu pão de milho não vai, mas o meu vai. Uma, uma latinha, tá? De milho. Isso mesmo, uma latinha, tá bom? Se não tiver latinha, se eu tiver espiga, 1 copo, tá? De requeijão de espiga de milho. Eu ainda não vou colocar minha esponja pra passeio. O que que é esponja, gente? Gente, bora lá. Você vai pegar 100 ml de água, vai colocar no potinho, ok? Vai pegar o fermento, vou pegar o fermento pra você ver. Ó, eu tô usando esse, porque o fresco meu estragou. Porque venceu. Ó, eu tô usando esse fermento, tá? Ele é seco. Como que você vai medir, Patrícia, sem pesar? Eu tenho uma balança. Pra quem não tem, pode fazer uma colher de sopa equivalente a 10 gramas. Uma colher de sobremesa é equivalente a 5 gramas, tá bom? Aí você vai colocar no potinho com 100 ml de água e duas colheres de sopa de trigo. Vai colocar, vai mexer e vai deixar ativar, vai ficar assim. Isso chama esponja. Então agora eu já coloquei aqui, não coloquei a minha esponja ainda. Eu vou bater, tá? Deixa eu bater bem, tá bom? Deixa eu bater bem. Vou colocar aqui dentro a minha esponja. Gente, olha aqui, ó. Coloquei aqui, tá bom? Bonitinho. Olha que lindo. Você vai pegar a farinha aos poucos e vai jogar aqui, tá? Quanto de farinha, Patrícia? Até dar o ponto, gente. Até dar o ponto da massa, tá bom? Mexe, pra depois sovar. Vou jogar a minha massa aqui, ó. Gente, fica uma massa linda, macia. Não fica uma massa dura. Ó. Gente, tá com cheirinho de milho. Vou jogar aqui, ó. Tá? Tirei tudo da bacia. 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 Vai põendo aos poucos Ó Tá vendo? Aqui, ó Você vai sovando Vai ficando assim mesmo, ó Sova mesmo a massa Tira aqui da mesa, ó Eu já tomei um banho de farinha Que eu vou chacoalhar a minha mão Ó Tá vendo? Ó Ó Tem que sovar, tá bom? Ó O segredo da massa, gente Tanto essa massa Quanto a outra massa do pão que eu ensinei Tem que sovar, tá bom? Tem que sovar Dá uma diferença, uma qualidade no pão Tá? Você que tem dificuldade pra fazer pão Porque seu pão sai duro Você vai colocar a farinha Até ela dar um ponto que não gruda mais na mão Se você continuar Colocando muita farinha e sovando a massa A massa vai ficar mole Vai pedir mais farinha e seu pão vai ficar horrível Olha Quem tem batedeira Aquelas batedeiras grandonas Pode bater Mas a planetária, gente Eu não indico bater, não Tá? Não indico bater Porque É própria pra massa Eu também tenho Só que acaba com a batedeira Ó Bater massa Bater massa na batedeira Acaba com a batedeira, gente Ó Música 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 Olha que massa Olha, gente Que massa gostosa Como ela tá um pouquinho grudentinha Vou colocar mais um pouquinho Vocês tão prestando atenção, gente? Ó a massa A Darcy perguntou Como consigo a receita Ó Olha aqui, ó Vai sovando Vai sovando Sova, sova, sova Ó Ó Gente, olha essa massa Essa é o ponto da massa, gente Se eu ficar sovando, sovando, sovando Ela vai ficar mole de novo E vai pedir mais farinha Aí que o pão fica duro, entendeu? Ó Olha essa massa Ó O cheiro tá puro milho Ó Olha que linda Gostosa O milho, gente É de lata Se for espiga Tá? Se for espiga Pode ser um copo de requeijão Não, não tem problema Então deu pra entender? Mas É Vai demorar um pouquinho Pra crescer Eu vou tampar ela Com um saquinho Com um pano Vou colocar no meu forno E vou esperar crescer Tá? Eu não vou esperar Porque eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Digamos que a minha massa Já cresceu Ah, Patrícia Mas você vai fazer assim Vai estregar É Eu vou fazer dessa forma Não vai estregar, tá? Depois eu vou deixar ela lentamente Crescer É Digamos que a minha massa cresceu Eu vou fazer isso Pra mostrar pra vocês Vocês Ó Tá frio aqui, gente Mas a minha massa Já tá crescendo Ó Ó os buraquinhos Tá? É Vocês vão deixar a massa De vocês 20, 25 30 minutos Crescer Tá? Abafa Com tapo air Ou abafa Abafa com plástico Com pano Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês Passo a passo Dividir a minha massa Em duas Tá? O que que eu posso fazer, Patrícia Com essa massa? Ó O que que vocês podem fazer também? Gente Compartilha Pra entrar mais gente Pra Você vem aqui, ó Você vai pesar, tá, gente? Vocês estão entendendo? Vocês Pesa a massa Que vocês vão fazer Como eu tô fazendo Pra casa Não tem problema, ó Vocês vão fazer Uns pãozinhos de milho De hambúrguer Tá bom? Vocês vão colocar Na assadeira Quando dá Uma mudadinha De volume Vocês vão Pincelar a gema E colocar Passar Quem quiser Polvilhar Gergelim Quem quiser Pegar queijo ralado Com um pouquinho Só de salsão amarelo Misturar E jogar em cima Pincela a gema E coloca em cima Fica maravilhoso Tá bom? Usa a imaginação De vocês, tá? Vocês podem encher Com presunto E queijo Frango Que vocês quiserem Vocês podem fazer Cuca Ó Vocês vêm aqui, ó Aqui eu abro A minha massa Gente, aqui eu tenho Goiabada Que eu já utilizei Ela E ela já tá Toda pedaçada Assim, ó Que eu usei Pro O recheio de casadinho Gente, a goiabada Vocês compram E cortam Ó Ó Gente, eu não tenho Muito recheio Peguei o que tinha Na minha geladeira Tá? Que tinha lá Da live da semana Que eu deixei Guardadinho Então eu vou aproveitar Então hoje eu vou fazer Um com goiabada E um com doce de leite Que eu vou aproveitar Porque eu não vou jogar fora Tá? A sua é de queijo Doce de leite, gente Goiabada Com doce de leite Vai ficar tudo junto Misturado Entendeu? Pra baixo Tá vendo aqui? Vocês vão fechar aqui, ó Tá vendo aqui? Agora eu vou colocar aqui Tá vendo? Vou colocar aqui Vai crescer Tem que crescer Tá? Só que eu sou teimosa E desobediente Então eu vou Então eu vou mostrar pra vocês Porque eu quero mostrar No ao vivo Pra vocês aprenderem Vocês vão pegar o pão Vai deixar crescer O que que é crescer, Patrícia? Quanto tempo? Gente, tá vendo que ele tá aqui? Quando ele tiver assim Né? Ele já deu uma mudada Ele tá pequenininho Ele deu aquela enxada Vocês não vão deixar ele ficar lindo Aí vocês vão pegar uma gema E vão pincelar Tá? Feito isso Tá bom? Aqui mesma coisa, ó Pincela Se quiser Não quiser passa uma aguinha Coloca gergelim Coloca queijo ralado Fica maravilhoso Vamos aprender a fazer a farofa, gente Vamos fazer a farofa Patrícia, o que que é a farofa? A farofa é da cuca Então aqui Temos uma margarina Tá? 80% lípido Que eu sempre uso Ó Meio copo De açúcar É... Cuca Estamos fazendo cuca Lembra da cuca? Cuca que pega Lembra da música? Cuidado com a cuca A Bela tá rindo de mim Meio copo Da mesma medida, tá, gente? Tudo da mesma medida Tudo da mesma medida Ó De farinha Se é metade um É metade outro Se é um Um de açúcar Um de trigo Aí você vai pegar um pouquinho Assim, uma colher E vai colocar aqui Presta atenção Que eu vou falar agora Digamos que eu vou mexer aqui agora E digamos que vocês vão mexer aí Nossa Ficou muito mole Não vai jogar fora não, meu amor Coloca mais um pouco de açúcar E mais um pouco de trigo Ok? Ok Ó Eu coloquei uma colher bem pouquinha Eu coloquei mais uma agora Pode colocar uma colher de sopa cheia, tá? Se ficar muito molhada Ponha mais um pouquinho de trigo E mais um pouquinho de açúcar, tá? Se ficar meia seca Só mais um pouquinho de margarina Ó Tá vendo? Virou uma farofa É uma cuca Depois que cresceu Vocês vão fazer isso, ó Tá vendo aqui? Eu tô fazendo uma simulação pra vocês, tá, gente? Pensa que fica muito Nossa Fica bom demais Ó A Bela vai brincar com você já já, tá? A Bela vai brincar comigo Olha que bonitinho Dá um beijo Ó Dá um beijo Gente, esse negócio aqui Essa farofinha tostada Ó A cuca Olha, meus amores A Sérgio falou Agora só falta um cafezinho Eita, Jesus poderoso Só falta visita, né, gente? Não pode receber visita Esse daqui, gente, é pão normal Ó Tá vendo? Parece que tem paçoca Nossa Maravilhoso, ó O que já pode chegar aqui? É Esse aqui Essa daqui é de chocolate Eita, Deus poderoso A duas? Não, só essa E a outra? A outra é goiabada Olha que tá bem recheada Beijo Gente, beijo Tchau Fica com Deus Tchau 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 Tchau